o fagre é beijo de vocês mais um vídeo do canal bom galera nos treinos é o seguinte o outro vendo esse canal aqui para pedir esse canal aqui pedir desculpas perdão eu pedi perdão para ele para filho eu não fiz nada de ele não fiz nada mal com ele perdão perdão se gabriel gabriel zila 2006 se estivesse continuando esse vídeo veja se esquece a gente se inscrever no canal por favor me ajuda por favor aqui será que você é meu amigo por favor já vamos enquanto pessoas por favor assim como eu perdão não fiz nada errado com você gabriel zila pediu perdão perdão desculpa é sério perdão não tô brincando essa é por favor perdão galera tô pedindo aí desculpas tô pedindo aí desculpas e perdi tô perdão teu peito estou pedindo perdão a ele que o mal que eu fiz não fiz nada mal com ele gabriel zila galera todo o youtube se estiverem me escutindo nesse nesse vídeo deixe o like e se inscreva no canal até você também gabriel zila sempre já que você é meu inscrito mas esquece para descobrir no meu canal falou bom galera ele é só o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês tenham gostado deixe o like e se inscreva no canal mas aí beijo para vocês deus de deus te abençoe e tchau